A toxoplasmose é uma infecção parasitária causada por um protozoário do gênero toxoplasma gondi, que é um parasita intracelular obrigatório, capaz de infectar e se replicar em qualquer célula nucleada de mamíferos e aves. A toxoplasmose possui dois tipos de ciclo, assexuado e o ciclo sexuado, que ocorre apenas nos femininos, por isso essa razão que eles são considerados como hospedeiro definitivo. Ao longo de todos os ciclos possuem três formas infectantes, a forma de tatozoita, que é a forma de multiplicação rápida da fase aguda, bradizoita, que é a forma de multiplicação lenta encontrada dentro dos cistos tessulares e a esporozoita, forma encontrada no ocisto. O ciclo assexuado tem um lugar nos inúmeros hospedeiros intermediários e consiste em dois estágios de vida distintos, dependendo da fase de infecção, aguda ou crônica. A forma de tatozoita está presente na manifestação clínica de fase aguda da toxoplasmose, é decorrente da alta proliferação dos tatozoitas, como consequência, ativação de uma resposta inflamatória pelo hospedeiro. Sendo que a forma de tatozoita também é responsável pela transmissão vertical para o feto via placentária e sob pressão do sistema imunológico, os taquizoitas diferenciam-se em bradizoitas, que são de multiplicação lenta e de baixo metabolismo, acabando por formarem os cistos tessiduais ou tessulares. O desenvolvimento de cistos tessulares em vários locais do corpo define a fase crônica do ciclo assexuado. São encontrados predominantemente no sistema nervoso central, nos tecidos musculares, esqueléticos e cardíacos, onde pode passar o resto da vida do hospedeiro sem causar uma resposta inflamatória. Os cistos tessulares são a fase terminais do ciclo assexuado no hospedeiro intermediário. O ciclo é uma fonte importante de contaminação do homem quando ingerimos carne crua ou mal cozida de animais contaminados. O ciclo inicia-se pela ingestão do cisto presente em carne. A parede do cisto é dissolvida por enzimas proteolíticas no estômago e intestino delgado. O parasita é liberado do cisto, penetra nos enterócitos do animal e replica-se assexuadamente dando origem a várias gerações de toxopasma através da reprodução assexuada. O ciclo assexuado, que acontece apenas nos felinos, inicia-se pela ingestão do cisto presente em carnes, por exemplo, carne de porco, de rato, de coelho, pelos felídeos. A parede do cisto é dissolvida por enzimas proteolíticas do estômago e intestino delgado. O parasita é liberado do cisto, penetra nos enterócitos do animal e replica-se assexuadamente dando origem a várias gerações de toxoplasma através da reprodução assexuada. Após 5 dias dessa infecção, inicia-se o processo de reprodução assexuada, em que os mesoítos formados na reprodução assexuada dão origem aos gametas masculinos e femininos, descendentes do mesmo parasita ou de dois parasitas diferentes, fundem-se, dando origem a um ovo ou zigoto, que após segregar a parede cística da origem ao ovo ou cisto, este é expulso com as fezes do animal, já no exterior, sofre de visão meiótica, que é a esporomoção, novamente após alguns dias, formando-se dois esporos cisto, cada um com quatro esporozoítos, uma forma altamente resistente a desinfectante, podendo durar cinco anos em condições úmidas. Os felinos infectam-se por ingestão de bratozoito, cisto, de tecidos de roedores ou de carne cruas de outras espécies de animais, ou pela ingestão de ocistos esporolados, ou por transmissão transplacentária. Em estudo foi verificado que a proporção de humano que adquire a infecção pelo toxoplasma gondi foi mais alta na população que tem o hábito de comer carne mal passada. O risco de infecção por este protozoário aumenta pelo consumo de carne de suíno, seguido de ovino e caprino. Após a ingestão do ocisto ou cisto e liberação de taquizoito para a circulação sanguínea e linfática, se o hospedeiro intermediário for uma fêmea gestante, o parasita pode invadir os tecidos do feto. A pessoa também pode se infectar pelo ocisto ingerindo alimentos mal lavados ou tomando água contaminada por ocisto. O diagnóstico é pela sorologia, ou seja, detecção dos anticorpos específicos contra o parasita, como as imunoglobulinas, IgM, que só existem na fase aguda e IgG, que está aumentada na fase crônica. A pessoa também pode se infectar pelo ocisto ingerido por ocisto ingerido por ocisto e a gente pode se infectar pelo ocisto ingerido por ocisto ingerido por ocisto ingerido por ingerido por ocisto 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 ingerido ingerido por ocisto ingerido por ocisto ingerido por ocisto ingerido por ocisto ingerido